Câmara ON aqui em Duas Barras, 22ª Expo de Duas Barras, edição 2017. Conversando agora com o presidente da Câmara, que está acompanhado aqui do secretário da mesa diretora, o vereador Antônio José, e o presidente da Câmara, conhecido de todos nós, vereador Bebeto. O vereador participou aí da foto oficial, junto com o vereador Antônio José, da foto oficial das candidatas à rainha da Expo Duas Barras. Essa festa, qual é a importância dessa festa para o município? A festa de expoente, que é a festa que marca a identidade desse povo barrense. Inclusive no brasão do nosso município, leva ali essa identidade que é a parte agropecuária do nosso município. Então, essa exposição agropecuária aqui de Duas Barras, com certeza é um símbolo que nós devemos sempre fortalecer e carregar. Porque esse município é levado à frente também por essas pessoas do campo, trabalhadoras que lutam no seu dia a dia para fortalecer mais o nosso município. Você está com o seu companheiro de trabalho aí, de jornada, que é o vereador Antônio José. E como é que é o trabalho da mesa diretora? Quais são os parceiros dessa mesa, desse biennial 2017-2018? Essa mesa diretora hoje é composta pelo segundo secretário, o Marcos Rapa Alves, o vereador Quinca. Pelo primeiro secretário, o nosso amigo aqui, o companheiro, o amigo Antônio José. Na mesa de presidência, o vereador Danielzinho. E comigo na presidência. Trabalho, a gente trabalha em sessões, trabalho duro, em prol da população ali Duas Barras. Vamos, nossa mesa ali, dita as regras, temos muitas novidades. Aprovamos nosso fundo, nosso fundo aqui da soberania para a Câmara de Duas Barras, aplicar os seus recursos da melhor maneira possível e com certeza com foco sempre no cidadão. O vereador Antônio José tem uma preocupação muito forte com a questão da saúde da comunidade, cobrando força das autoridades, melhoria nesse setor. E você também com a preocupação social. É esse o perfil da Câmara hoje? É, com certeza também apontando para o desenvolvimento econômico do nosso município. A nossa preocupação é grande. Então, por isso, parabenizar os organizadores da festa cooperativa, que aqui também é o expoente, como eu disse anteriormente, é que o nosso maior potencial é o agropecuário. A gente tem falado sobre o nosso potencial turístico e essa festa também serve como incremento, também para esse potencial turístico. A lamentar só a falta de apoio do Executivo para uma festa tão importante de identidade de nossa raiz. Mas, parabenizar os colaboradores aqui, todos os colaboradores, apoiadores do evento e a diretoria dessa cooperativa, que luta com muita força para manter aqui o negócio cooperativa aberto para que os produtores rurais tenham, na verdade, um apoio, um parceiro no nosso município. A lamentar a falta do apoio do Executivo para essas festividades. Vereador, só para a gente fechar a nossa rápida conversa, a preocupação continua sendo o foco, o homem, o cidadão? Com certeza. Se o foco não for o cidadão, a existência do político não tinha a sua importância, a sua relevância. Porque nós todos pautamos o nosso desenvolvimento ao cidadão, em melhoria para o povo. Então, em suas diversas áreas. E eu falo sobre o potencial do homem do campo, porque a nossa identidade nessa cultura, a nossa cidade aqui pequena, com o maior potencial nosso, é o agropecuário. Então, o foco não só no cidadão do campo, mas em todo o cidadão do barrense. Mas em potencial, primando sempre pelo cidadão do campo, porque sofre com várias faltas de apoio, por falta de todos. Então, a gente tem que dar o apoio todo necessário para o homem do campo. Bom, estão aí dois vereadores combativos de nossa comunidade de duas barras, o vereador Antônio José e o vereador Bebeto, prestigiando a 22ª ESPO de duas barras. Câmara ON, perto de você, preocupado com o cidadão.